Essa execução parece segura para você? E esse arredondamento das costas? E essa daqui de agora? Muito melhor, né? E na verdade, não. Nenhuma dessas execuções é melhor que a outra. Fazer de um desses jeitos não está associado a mais ou menos dores nas costas, por exemplo. E eu sei que pode parecer que flexionar, arredondar as costas é lesivo. Porque nos primeiros dias da academia a gente ouve falar sobre isso, mas realmente não é a verdade. Cientificamente falando, nós sabemos que lesões são multifatoriais. E por isso pensar apenas na questão postural e biomecânica como algo lesivo ou não é super limitado. Dormir mal, comer mal, viver estressado, ser pouco ativo no dia a dia e vários outros fatores tem um impacto muito maior nas dores do que fazer apenas duas, três ou quatro séries de levantamento da erra. Então o grande ponto é, nós como seres humanos não temos a coluna de vidro. A nossa coluna é adaptável e isso significa que ela vai ficar mais forte na postura em que a gente treina. Na postura em que nós nos sentimos mais confortáveis, o que é uma questão completamente individual. Então nós devemos focar menos em pensar se o movimento é bom ou ruim, se é lesivo ou não é lesivo. E mais em se expor e progredir gradualmente naquele movimento. Ter um bom planejamento de treino, ter uma boa dieta. Dormir bem, gerenciar o estresse e etc. Isso sim é o que vai fazer total diferença para as suas dores e lesões. E aí, gostou desse vídeo? Se sim, segue o meu perfil aqui para não ficar de fora de próximos conteúdos como esse. E deixa aqui nos comentários se já encheram o seu saco também por fazer a postura errada, digamos assim. É isso aí então, valeu!